Vitor, queria falar com você um pouquinho de WEG ontem, a ação foi a que mais subiu no ano passado, também teve uma valorização de quase 120%, o que mostrou ali uma resiliência até em momentos de grave crise. O que você pode falar para a gente sobre a empresa, por que WEG não para de crescer, qual que é a sua visão sobre WEG, por favor? Olha, a WEG, ela está tendo uma ótima performance na Bolsa, principalmente por causa de dois motivos. Um deles é que ela é considerada uma empresa ESG, que está na parte de sustentabilidade do meio ambiente, porque ela fabrica motores, atua nessa parte de geração de energia e de energia limpa também. Então, tem um movimento agora pró-ESG ao redor do mundo todo, e aí quando criam-se fundos, criam-se ETFs, aonde que tem uma empresa legal para a gente investir no Brasil com esse viés? A WEG é uma dessa e acaba se beneficiando disso. Além disso, a WEG nos últimos anos, não só no ano passado, ela tem operações de exportação e tem operações fora do Brasil também, onde as receitas são em dólares. E como o dólar se desvalorizou muito desde lá do período da Dilma, a gente vê paulatinamente as receitas da WEG crescendo bastante em reais, que é a moeda funcional dela, é a moeda que ela reporta os números dela. Então, quando você bate o olho ali para ver a receita em dólar e o lucro em dólar, na verdade ele sobe, mas não tanto. Agora, quando você olha em reais, o negócio chega a ser assustador. E o mercado, principalmente o mercado de mais curto prazo, que é o que joga esse preço para cima tão forte, ele estima que, bom, pelo menos no próximo ano, o dólar pode ser que continue nesse patamar, mesmo se cair um pouquinho, vai ser relativamente bem mais alto o lucro dela em relação a 2019, por exemplo. Então, faz com que o preço da ação permaneça alto. Inclusive, saiu um estudo também do Banco UBS, mostrando que, olha, grande parte desse crescimento de receita e de lucro da WEG, na verdade, é a variação cambial e que talvez não faça sentido o valor que ela está no momento. Talvez ela teria que valer bem menos, caso ela não consiga continuar nesse ritmo. Em uma visão mais de longo prazo, você vê que a grande parte desse lucro ou dessa receita, na verdade, foi câmbio, não foi a empresa aumentando vendas, de fato, em produtos ou expandindo as operações, talvez isso não seja sustentável. Então, numa visão de mais de longo prazo, que é a que eu mais concordo, talvez, acho que, enfim, a WEG, mesmo sendo uma empresa muito boa, mesmo sendo uma empresa que tem pouca dívida, muito caixa, não necessariamente ela agora é o melhor investimento, apesar de estar subindo aí nos últimos meses. Bom, já que a gente está falando de WEG, eu só vou rapidamente pedir para a Débora dar uma atualizada como que está a WEG agora, nesse momento.